Beleza, olha aí gente, a gente continua a falar de história do futebol do Codó Esse esporte que tem muita tradição Nessa série de entrevistas conversamos agora com José de Ribamar O popular Riba Ceará Atleta versátil, jogou de zagueiro, meio campista, atacante Tudo bem Riba, prazer poder revê-lo, tudo bem comigo? Tudo bem, eu sou prazer a todo meu receber você aqui na minha casa Eu acho que quando você tá fazendo essas entrevistas é muito bom Pra gente saber como foi o futebol do Codó aqui no passado Você é natural de São Luiz Riba? Sim, eu sou de São Luiz, nasci em São Luiz E começou nas categorias de base do moto? Foi, nas categorias de base do moto Mas me profissionalizei mesmo, foi no Vitória do Mar, aí de São Luiz também Naquela época existia, né, Vitória do Mar, o Tupan, o Expressinho, né Riba? É, eu joguei também no Tupan, eu tive uma temporada lá Eu, Sarará, Paulo de Força Então lá, naquela época, era muito bom pra gente, sabe? Aí, depois de São Luiz, eu vim pra cá, pra Codó Aí, eu vim aqui, Nacional, Fabril, América E, Riba, como foi essa vinda pra Codó e em que ano, hein Riba? Eu cheguei aqui em Codó em 1980 80? 80 Pedro Barro foi até São Luiz, atrás de um centro albante Um zagueiro e um ponta direita Então ele veio pra cá em 1980 Eu, Marcelo e Feijão, meus irmãos E aí, tô aqui até hoje em Codó Foi O Pedro Barros, que você fala, é esse cunhado do ex-prefeito Zé Inácio? Zé Inácio, que é o ex-cunhado dele Que hoje mora em Caxias Você veio direto pra jogar no Fabril? Diretamente pra jogar no Fabril Fabril, triculou, triculaço Do alto da fábrica Riba, em Codó, você jogou mais tempo pelo Fabril? Foi, foi pelo Fabril Joguei mais tempo pelo Fabril Tive uma temporada também boa pelo Nacional Tive no América Joguei no Grêmio da Tristela Então acho que em Codó joguei quase todos os times Acabou todo jogamento no esporte Quantos títulos aqui, hein Riba? Eu tive bastante título Pelo Fabril e pelo Nacional E também pelo América, né? Tivemos títulos pelo América E um também pelo Grêmio da Tristela E qual o jogo assim que De repente Foi um jogo memorável Olha, isso continua na sua Enfim Pra você continua memorável Esse jogo Um jogo inesquecível Foi América De Doutor Antônio Joaquim E Nacional de Renal Zaidan Uma final de campeonato Fala um pouquinho dessa final Nós estávamos perdendo o jogo De 1 a 0 Para o América Acabou de Miranda Com 5 minutos de jogo Então quando terminou o primeiro tempo Nós fomos pro vestuário Só que o José Ferreira começou bastante com a gente No decorrer do Do segundo tempo Ele fez uma modificação só Tirou Um zagueiro Botou um lateral esquerdo Me tirou da zagueiro E botou pra frente Então aconteceu Faltando 10 minutos de jogo Pra terminar Eu consegui fazer o gol do empate E Já no Faltando Uns 3 minutos Aconteceu o pênalti Em cima de Paulo Rogério Mas só é que não deixaram Bater o pênalti Mas o juiz Folideu Deu o título pro Nacional Deu o título pro Nacional? Foi o título de campeão pro Nacional Ele botou na súmula como Nacional Ter sido campeão Porque não deixaram bater o pênalti Naquela época Mas aí ele Botou na súmula O Nacional campeão Da competição Quer dizer Foi um jogo um pouco Muito bom Mas entretanto tumultuado também Foi um pouco tumultuado Teve bastante confusão Não deixaram bater o pênalti Mas Como o juiz Botou na súmula Nacional campeão Nos consagramos campeão Naquela época Riba Pra você Quem foi o Melhor jogador que você Viu jogar no Tapete verde do René Boima? É o seu Eu vou falar pra você Aí fica difícil Porque eu joguei Com tanto jogador bom Aquele René Boima ali Que se eu for dizer só um Acho que os outros Que eram tão bons também Vão ficar com raiva Então pra Os outros não ficarem com raiva A gente É melhor não falar Porque era Tanto jogador bom de bola Que a gente não pode dizer Que era só um Era muito Aqui você jogou Em quais posições Tanto em Riba? Aqui eu joguei Lateral direito Joguei de quase agueiro Dragueiro central Colante Central avante Ponto esquerdo Ponto direto E era assim Onde o treinador Precisava Dizia assim Riba você vai lá Eu ia lá e Sempre dava conta do retardo Riba você teve Excelentes patrões No futebol do Codó Vários Acho que todos Os patrões que eu tive Com o presidente Todos pra mim Foram bons Nenhum foi ruim Então Naquela época A gente tinha o prazer Sabe o que De jogar Porque Era tão bom Que a gente Os patrões da gente Sabe o que Tinha gosto Então sabe o que Naquela época Os patrões que eu tive Todos foram bons Rinaldo Zézano Antônio Joaquim Zé Inácio Camilo Segreiro Acho que todos Foram bons pra mim E Riba E fora hein Riba Você jogou Girou né Girou Mostra na odeste do país Fala um pouquinho pra gente Depois daqui De Codó Eu Como Eu tive Treinador Mórmato E sócio Entre ele Pra onde ele viu Ele te levava Aí eu fui pra Pax na Paraíba Fui pra Teresina Iperatriz Fui Fui Rio Grande do Norte Fui Furei tudo Jogando Quando eles chegavam lá Eles me levavam Pernambuco Pernambuco Então assim Você foi campeão fora? Fui não Não cheguei a ser campeão não Sempre chegava nas finais Mas Nunca fui campeão lá fora não Falou paraíba Jogou no Nacional de Patos Nacional de Patos Foi mesmo Nacional de Patos Ah tá certo Iba No Imperatriz Houve algum problema seu Com um repórter Alguma coisa O que foi que houve em Iba? Não foi uma Uma desabesa que houve Entre eu e Carlotto Júnior Porque Ele Ele Fez uma crítica Sobre na pessoa E eu não gostei Aí teve uma desabensão Mas Aquilo ali Ficou lá Já comecei com eles Depois disso Aí ficou tudo bem O grande comentarista Carlotto Júnior Carlotto Júnior Inclusive foi ele Que levou o sócio De lá para a Imperatriz Já trabalhou aqui também Trabalhou aqui Ah uma pessoa Gente fina aí Eu admiro ele demais Reba Naquela época Era mais fácil Ou mais difícil Jogar futebol? Naquela época Era mais difícil Por que Reba? Porque naquela época Não tinha as facilidades Que tem hoje Hoje se você For jogador futebol Você pegar Fazer uma imagem No celular E mandar lá para fora Você aprovava Naquela época não Não tinha olheiro Como tem hoje Então era mais difícil Para a gente Porque a gente Era categoria de base Dos clubes Mas não tinha aquele olheiro Como tem hoje Hoje os caras Vêm lá de fora Para olhar o jogador Se o caba Sober chutar a bola Ele que leva lá para fora Voltando aqui Para a Codorriba Qual O melhor time Que você viu jogar aqui Pai Do que da Codorriba A Codorriba E a Codorriba A Codorriba E a Codorriba